Eurocopa de cruzamento na área, e hoje quem vai fazer os lançamentos vai ser o Riquinho. Tá voltando de lesão, vou colocar você aqui pra fazer os lançamentos, beleza? Deixa comigo. E quem que você vai colocar pra representar Portugal? Porque Portugal não pode ficar fora da Euro. Chamei o meu filho, Riquinho Jr. Mini Riquinho. Pode vir, Mini Riquinho. Ele veio, galera. Marçoca, irmão, só fazer os gols. Vou fazer muitos gols. Deixa eu falar uma coisa, vem cá. Eu vou procurar só você, viu? Só você fazer os danos. Deixa eu fazer o gol e nós vamos comemorar só. Pronto, ele que vai me representar aqui. Os outros participantes já estão posicionados. Temos a Alemanha, Itália, Espanha. Temos o Drop jogando com qual seleção de azul da Europa? A minha seleção. Seleção de aqui. Ah, beleza. Temos aqui então o Coringa Drop. E o goleiro, goleiro? É cruzamento na área. É bom pra defender cruzamento na área? É. Beleza, então. Vamos ver durante o vídeo. E o João Pedro com a Alemanha também. Os dois Pedros estão com a Alemanha hoje. Pedro Vinícius e o João Pedro. E o Fletch com a Inglaterra. E eu vou ser a França, né? Duas vezes campeão mundial. Vamos pra cima. Vamos ganhar esse desafio. E vai funcionar da seguinte forma. Quem fizer dois gols, elimina um adversário. E se eu fizer um gol, eu não posso ser eliminado. A preferência é quem não fez gol. Quem não fez gol tem preferência pra ser eliminado. Tá bom? Entenderam? Fez o gol, fez um gol, tá imune. Fez dois, elimina o adversário. O cara falou e fez. Pô, achei que mudou pra ele. O primeiro é meu. 1x0. Eu fiz o primeiro gol, então eu não posso ser eliminado na primeira rodada. Eu tô imune. E se eu fizer mais um gol, eu elimino o próximo adversário. Dois gols, elimina. Um, dois, dois, três, dois, dois. Aê, não vou tirar esse troco. Vou lá e só se eu fizer mais. Aaaaaaah! Não posso sair não, não posso passar. Bola! Isso aí, ó. Fuh! Sei lá, mano, que trancato, mas deu certo. Não, agora que eu vou dar certo. Eu tô separado, né? Vai, vai, vai. Pode, dê que eu tô achando que eu vou fazer. Vai, vai, vai. Vem! Vai, vai! 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 Vai, vai! Vamos! Vai, vai, vai! Vai! Aaaaaah! 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 Vamos pegar a batista rosa, ó. Tchuuu! Vamos! Boa! Nossa! Pega! Aqui é a Espanha! Bora! Vamos lá, tio! O que é isso? Elimina alguém que não tem gol Boa, eu fiz dois gols, agora eu posso eliminar um A Alemanha tá sem gols, eu elimino ela E aí galera, a Alemanha foi a primeira eliminada do desafio O João também aqui ó Eliminado, a Alemanha tinha duas vidas Mas acabou saindo por dois gols É isso aí ó, fiz dois Agora é minha vez de eliminar alguém que não tem gols Vem cá Inglaterra A Inglaterra Não fez nenhum gol Então tchau Inglaterra, fica pro próximo vídeo Agora Temos a segunda rodada Do desafio de cruzamento na área A Alemanha, França, Portugal O drop, Itália e Espanha Vamos morar Jacomida, e qual dessas seleções você acha que vai ser a campeã do vídeo? Portugal! Eu vou ganhar o Coringa Zerou os gols de todo mundo Agora tem que fazer dois gols novamente pra eliminar E quem fizer um gol tá imune Bora Bora Ninguém foi? Põe 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 Gol! Primeiro gol da segunda rodada! Tem que respeitar no segundo ponto, tamo junto, meu Toni Kroos! Nossa, velho, na cara do Toni Kroos! Bora Espanha! Vamos ser campeão da Eurocopa! Olha, velho! Vamo! É Itália, vambora! Galera, dessa vez eu vou eliminar Portugal! Portugal, tchau! Tá eliminado! Não vai pra final, Portugal! Pode ir embora! Que isso, meu filho, tiraram você! Tiraram você! Não foi, Gustavo! Desculpa! Você foi muito bem! Você foi muito bem! Fez, elimina! Ai! Valeu, valeu! Valeu! Valeu, valeu! O Felipe, aquela, você tá ligado que você tá na final... Espanha, eliminar mais um! Dos treinos! E o da vez... Acho que foi a Itália, que ela tava atrapalhando! Ele tá bom! A Itália tá me atrapalhando a ser campeão! A Itália eliminada, agora é a final! Chega a final aqui, ó! Nos três! Meu cara droga! Você tá atrapalhando! Depois... Depois de um golaço da Espanha lá no ângulo de cabeça... Agora é a final! Três participantes... E é o seguinte... Quem fizer... Dois gols primeiro, ganha! É o campeão? É o campeão! Quem fizer dois gols primeiro, é o campeão! Riquinho! Quem fizer dois gols primeiro, é o campeão! Vai! Vamos! Eu vou ser campeão, galera! Anota aí! Aí, ó! Tá na corrida o droga? Mais um, mais um! Não, não, aqui ó! Não, não, não! Só o riquinho, só o riquinho! Olha! Olha! Nossa! Aí, ó! Outra volta, barriguza! Rebote aqui, ó! É o que eu ia falar isso, hein! Aí não, hein! Golazo! Aí você não pode cantar aí, né? Boa! Que a Espanha, pô! Vamos ser campeão! Volta mais um gol! Só o Harry que eu não fez ainda, hein! Espanha! Espanha! Mais Espanha! Nossa, velho! Pega! Espanha é campeão! Esquece! O campeão foi a Espanha! Palmas pra ele! Ele veio aqui pra frente, o Zinho! Espanha! Ganhou o campeonato! Esqueceu lá aqui! É a primeira vez que você participa! Foi! Primeira participação dele aqui no canal! Nesse desafio que é muito divertido! E se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o like! Porque quem sabe você pode participar aqui no campo com a gente, beleza? Parabéns, Felipe! Valeu! Tchau! 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 Tchau!